Oi gente, bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo meus cabelos, gente, faz, acho que, faz dois dias que eu não lavo o cabelo, então, vou mostrar o antes e o depois, tá gente, então vou mostrar o antes pra vocês. E gente, os dois dias que eu não lavo os cabelos, eu deixei ele preso, como vocês estão vendo agora, então, então eu tô esperando agora, gente, meu Deus do céu, soltei, gente, a xuxinha já tá aí, tá com cheirinho ruim, olha isso, gente, meu Deus, que vergonha, olha só, gente, vou virar, olha só, Nem sei se dá pra ver, né, olha só, ele tá assim, ó, olha só, bem feio, né, olha, seco, gente, gente, o shampoo e o condicionador que eu uso são esses dois aqui, olha, da Pamolive, tá, muito cheiroso, gente, É, cachos livre, então, vou usar ele, gente, que fica muito cheiroso no cabelo e fica bem hidratado, tá, gente, então vou lavar os cabelos.